Como inserir caixa de seleção em uma gallery e está contando os itens selecionados dessa caixa de seleção nessa gallery é o que você vai aprender na aula de hoje de Power Apps vamos a esse exemplo prático como é que eu insiro uma caixa de seleção o que é essa caixa de seleção é aquela checkbox aonde permite que eu possa estar marcando o item então é muito simples para que eu possa estar inserindo na minha gallery eu seleciono qualquer item da gallery vem aqui ó inserir eu posso estar aqui o nome do objeto como eu posso vir aqui em controle de entrada está aqui ó caixa de seleção observe que já inseriu aqui a minha caixa de seleção para esse exemplo eu não quero ver esse texto então eu posso vir aqui em texto e apagar aqui ó então aqui eu vou ver apenas a minha caixa de seleção observe o arrastar e qual é o objetivo da aula de hoje ó observe que eu posso estar marcando vários itens como é que eu faço para estar contando a quantidade de itens que eu marquei muito simples para esse exemplo como é que eu faço vou clicar aqui no inserir eu vou utilizar aqui um controle popular tá vou aqui ó foto de texto então esse outro texto vai servir para que eu possa estar contando a quantidade de itens marcados então deixa eu só aqui desmarcar para que a gente possa que fazer a contagem bom então como é o nome aqui ó dessa gallery é a gallery 2 como é o nome aqui desse checkbox é o checkbox 3 então para que eu posso fazer essa contagem ó eu vou vir aqui ó eu vou utilizar aqui ó o com ponto contra rose ou seja eu vou contar as linhas vou utilizar aqui combinado com a função filter e aqui ele vai me pedir aqui é a minha fonte a minha fonte será a minha que é o gallery o 2 ponto ao itens o ponto e vírgula e aqui eu vou informar o nome do meu checkbox só é o checkbox 3 e eu vou utilizar aqui a propriedade value, ou seja o valor, fecha aqui o parênteses do filter e o parênteses do country rows então o que eu vou fazer aqui, vou executar e observe, nesse momento aqui está o valor 0 atribuído marquei, observe que trouxe o valor 1 marquei, valor 2 valor 3, valor 4 se eu desmarcar, observe ele está mostrando exatamente a quantidade de itens que eu marquei aqui de uma caixa de seleção e inserido em uma gallery, eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje, se você gostou deixe o seu gostei eu lhe convido caso ainda não seja inscrito em nosso canal clica nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, se inscreva agora se juntar aos mais de 38.555 inscritos que tem a apre do Excel e Power Apps de forma gratuita e até a próxima